Olá, eu estou com a Adriana Prado, nossa vice-prefeita, aqui na sede da Associação Mineira de Municípios, onde eu acabei de formalizar a adesão de formida ao consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos para aquisição de vacinas contra a Covid-19. É isso aí. E agora o próximo passo, então, a gente vai aguardar provavelmente amanhã. Será enviado para nós uma minuta com um modelo de projeto de lei para ser enviado para a Pâmara para que haja essa aprovação, então, para a aquisição dessas tão sonhadas vacinas.